E aí, galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui de volta ao Yu-Gi-Oh! Forb The Memories, a mesma introdução de sempre, né? Vamos lá, então, continuar aqui pra os dois últimos duelos do campeonato. Não é os dois últimos duelos do jogo, porque o jogo ainda vai demorar um pouco pra acabar, né? Eu tô fazendo vídeos um pouco mais curtos. Beleza, vamos lá, então, galera. Primeira tentativa foi frustrada, né? Beleza, semifinal, Yu-Gi vs. Isis. É meu prazer encarar você em batalha, Yu-Gi. Mas apenas um sairá daqui vitorioso. Eu? É, galera. Vamos lá, então. Como eu tava dizendo na primeira tentativa, eu realmente não lembro da Isis no anime e não lembro dela no jogo também, né? Minha memória está meio falha nesse quesito. Enfim... Eu sei que eu posso fazer... Outra desse, mas não. Eu vou fazer um desse aqui, assim. Não sei. Não vai fundir nada. Porém, contudo, entretanto, eu sei que ela tem cartas fortes. Ela tem várias cartas com mais de 2 mil de ataque direto. E eu quero duelar com ela bastante no final do duel, depois. Antes de eu continuar... Ah! Ela tá... Ai, ai. Qual que é a chance de eu ganhar isso aqui? Sinceramente, qual que é a chance de eu ganhar essa merda? Puta que me pariu, velho. Nossa, mano. Nossa, eu nem sei mais o que fazer. Ah, eu vou tentar loucamente aqui... Fundir... Ah, não! Que isso? Eu tenho um deck forno pra quê? Que isso, porra? Vamos lá, então. O Darkhold dá uma bugada, né? Como vocês devem saber aí, quem já assiste a série há algum tempo, né? Enfim, ela tem aquela carta do Twin Red Thunder Dragon. Essa carta é chata. Tem bastante carta com mais de 2 mil de ataque. E isso enche o saco. Porém, nos próximos vídeos de Jesus, eu vou tentar dê-la bastante no Fiduel. Olha isso, velho. Não, fala sério. Vou tentar ir bastante no Fiduel pra poder ganhar dela. E do Kaiba e do Pegasus e de um monte de gente. Pra ganhar essas cartas super pica das galáxias, né? Se for pra salvar uma carta, eu vou salvar... Aquela. Vamos lá. Essas fundiram. Legal. Legal. Desperdicei um monstro. Podia ter dano, né? Podia. Ah, ela tem Mercúrio e Netuno. É. Não seria uma coisa tão útil, né? Agora, uh, beleza. Ela jogou uma carta mágica ou uma armadilha, né? O que me preocupa um pouco. Porém, eu acho que não teremos muitos problemas, né? Ah. Vamos tentar, então, com isso aqui. Certo? Eu tenho uma tentativa desesperadamente desesperada pra conseguir... Qual que é que eu tinha que lutar contra ele? Ah, vou pôr Júpiter, porque eu sei que a dele não é Lua, né? Qual que é a estrela dele? Ah, Netuno. Eu podia pôr... Ela podia pôr Lula. Lua. Lula. Ela podia pôr Lula. Droga. Bom, então, joga mais uma carta mágica, Isis, por favor. Tá bom, então, vamos mudar o pedido. Tente não me matar nesse turno. Ah. Ela põe em defesa. Interessante. Ah, tá quase na hora, galera. Tá quase na hora. It's almost time. Eu só preciso definitivamente... Ah, eu tenho meu bom descargou ali. Mas não vai adiantar muita coisa. Eu só preciso desesperadamente de uma carta mágica. Opa, fundiu! Isso, galera! Plutão! Plutão! Só que se eu for atacar ele, ele vai ficar com dois mil de ataque, né? Nossa, fundiu uma carta mais fraca do que a que eu tinha. Legal. Bom, pelo menos eu tenho vantagem nessa e... Ah! Que divertido, né? Que divertido. Vamos lá. Toma dano. Vamos... O que que... Ah! Agora fodeu. Agora fodeu tudo. Se bem que o meu tem vantagem, mas ainda assim... Bom, pelo menos deu pra segurar um pouco. Só que ainda meu dragão vai ter vantagem... Ah! Delícia! 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 Meu dragão ainda vai ter uma vantagem em tanto. Então, vamos lá. Vamos jogar ele. 3.800 aí sim. A gente começa a conversar. Começar atacando aqui. Aqui tá em posição de ataque, né? 4.300 a gente chegou. Marca aqui. Record histórico aí de... Que que é isso? O que essa carta faz? Ela tira 500 do meu cara. Puta que pariu. Ainda bem, velho. Ainda bem. Nossa, ela tava numa merda muito grande. Vocês não têm noção. Nossa, aquilo lá foi apelo, hein? Aquilo foi um apelo da parte dela. Vou pôr o Netuno aqui. Enfim, ainda tem vantagem, né? Isso é bom. 3.300 já é bom. Ela tava com 3.800, né? Não! O que que foi? Não, pera. Ela tava com... Ah, não. Ela tava com 3.800. Tá certo. Não sei porquê, mas tava. Após já dar 1.700 de dano, né? Por que não? Vamos lá. Aí pra próxima rodada, eu acho que... Tá, a gente não acaba na próxima, mas... Podemos estar bem próximos de acabar. É, ela pôs em posição de defesa, porque realmente ela tá numa merda muitíssimo grande. Agora eu preciso... Se eu fundir a fada com esse cara... Rola? Vamos arriscar, tipo, só pra... É, não fundiu. Não fundiu também. Beleza. Vamos por Uranus, que daí ele não tem desvantagem clara, né? Vou matar aqui. Ah, que legal. Eu tomei um bom dano na minha testa, pra eu deixar de ser boneco. Tem que aprender a atacar sempre com aquele, né? Mas eu vou mandar aqui 1.500 de dano nele, com o meu Urabai. E nele não, nela, né? A Isis ainda. E depois tem o Setokaiba, né? No final. E ele... Nossa senhora! Jesus! Tá, essa cara tem uma que eu falei também no meu último... No meu primeiro tempo que eu tive pra gravação. Que ela... Era uma que eu tinha na vida real também. Eu tinha várias dela e eu gostava muito dela. Ah, e Fogo Enfraquecido. Ah, mas eu posso colher Plutão e dar um ataque super fucking awesome. Legal. Mas não vai precisar. Eu já vou ganhar nesse round. Beleza. Eliminei essa carta. Eu levo isso aqui pra um ataque direto nela. Eu não sei o que era aquela carta ali atrás que ela tinha, porém... Ah, tá aí, né? Ganhei. Beleza. Vamos ver o que eu ganhei. Water Magician. É uma carta aquática. Olha a cara dela. Que coisa mais forçada esse tipo. Como eu pude perder? O quê? O meu colar do milênio. Ele foi posto numa carta. É, galera. Você conseguiu chegar na final. Eu estou torcendo pra você. O que você quer fazer? Bom, primeiro vamos ver a carta que ela nos deu. Vamos ver se eu acho ela aqui. Não, aqui estão os insetos. Vamos ver se eu acho. Lucky Drink, Itali, Draw a Bird. God of Life, Kurama, Electro Imp. Vamos ver, vamos ver. Water Magician. Vamos ver. Uh! Isso é bom. É, é bom. Vamos então pegar uma carta aqui que a gente tem de água. Tem esse Friendly Kraken. Tem uma boa defesa. O que mais a gente tem de aquática? Temos uma carta peixe só, né? Aquática geralmente não dá fusão nem nada. Então eu vou eliminar o Friendly Kraken mesmo e pôr o Westwater Magician. Ah, vamos lá. Então vamos lá salvar aqui o jogo. Beleza, galera. Quarta tentativa. Tá foda. Tá foda. Ai, ai. Tá muito foda. É, começamos relativamente bem essa rodada aqui. Vou eliminar tudo que não for parte do meu dragão. Tudo, absolutamente tudo. Aí, Fundy. Bom. Nunca é... Nunca é demais, né? Uma carta com mais de ataque. É que o foda é que toda vez ele começa com o dragão branco. Quer ver, ó? Ah, não. Ele não começou. Olha que da hora. Jesus Cristo. Jesus. Tá. Peraí. Vamos com calma. Eu tenho que formar o meu dragão. Tá? O problema é que pra formar o meu dragão, ele tem 2.800 contra o dragão branco dele, ele não vai ganhar. Então eu vou ter que apelar pra uma coisa, galera. Agora, só pra eu ter certeza que... Eu vou salvar aqui. Tá? Salvei aqui nesse slot. Um slot novo que eu criei ali agora. Eu vou criar ali uma parte de defesa. Tá? Porque tem uma possibilidade ainda. Tá bom? Eu não vou atacar, obviamente, a carta dele, porque ela deve ter mais de 2.000. A única possibilidade de eu atacar é com... Com a... Epa, peraí. Isso aqui dela é Netuno, certo? E a minha carta lá era... Será que Netuno ganha de sol? Ah, Netuno ganha de sol. Isso aqui não tem Netuno. Tá. Essa aqui, essa Machine Conversion Factory. Bom, vamos arriscar. Não tem outra carta máquina pra usar isso, né? Vamos então... Arriscar depois. Eu acho que o tipo Netuno... Ganha do tipo... Do tipo sol. Não é tipo, né? Tipo é de Pokémon. Mas tipo, a estrela Netuno ganha da estrela sol. É isso mesmo. Pra isso que serve Netuno. Netuno ganha de sol. Tá, nenhum dos monsts dele parece ter mais de 2.000 de ataque. O que é bom, eu podia investir agora nisso. Pra isso que eu fiz aquele autosave, galera. Porque, assim... Eu preciso passar o mais rápido possível as minhas cartas aqui. Eu fiz aquele save pra eu poder... Caso eu faça merdinha... Eu poder voltar atrás, manjão. Mas vamos lá, vamos com calma. É, a gente tem Plutão e Lua. Bom, a gente começa aqui... Uh! A gente começa dando um bom dano direto nele aí. 3.300. Tá bom. Essa aqui é o quê? Essa aqui é Júpiter. Ela dá dano em... Por que não? Ah, boa! Eliminamos já o Parrot Dragon dele. Legal, legal. Muito bom. Agora o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Não entendi. Volta, volta, volta. Ele tira um mil de ataque de cada um dos meus. Ai, meu Deus do céu. É. Eu preciso de mais uma carta robô. Preciso de mais uma carta robô. Esse do céu tá acirrado, galera. Preciso de uma carta robô, galera. Se eu conseguir um robô, eu consigo fazer... Ahn... Aquilo. Bom, vamos pôr Netuno, né? Puta, olha isso, cara. Pelo menos tem uma vantagem. Vamos lá. Boa! Boa. Essa aqui eu vou pôr em defesa. Essa aqui eu vou pôr em ataque. Então eu vou atacar. Vamos ver o que eu consigo, né? Se eu ganhar essa aqui, vai ser muito na cagada, cara. Eu só preciso de uma carta máquina, urgentemente. E eu preciso que ele não jogue um dragão branco de olhos azuis. Não pode ser alguma. Ele jogou um dragão branco. Sabia. Eu tinha certeza disso, cara. Eu tinha certeza disso. Não saiu a carta máquina que eu preciso. Eu tenho mais uma chance. Uma fucking chance. Uma maldita chance. Mars. Mars não é forte contra... É Netuno que é forte? Não, porque o que é forte contra o... Tipo, o Sol, caralho! Eu não... Eu não consigo pensar em nada. Deixar tudo em defesa, né? Por que não? Eu só preciso da carta agora... É... Do... Que dá lá 500 a mais, né? Pro... Pro meu dragão elétrico. E eu preciso também formar o meu dragão elétrico, né? Cruz os dedos. Que vaiva! Não vem a carta, cara. Não vem de jeito nenhum. Que raiva, que raiva. Urano, urano, isso aqui é? Não, não é urano. Ai, eu desisto. Agora eu torcer pra que ele não me estupre nessa rodada. Nossa, tá muito disputado contra o Caipa, cara. Se vocês estão vendo isso, é porque eu ganhei, né? Nossa, olha esse bicho, que bicho feio. Parece uma Tênia. É, última chance. Ai, ai, ai. Ai, vem, 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 vem. Ah, não tem uma possibilidade de eu sobreviver a esse turno. Só que eles 2800 já me tiram. Bom, até tem uma possibilidade de eu sobreviver a esse turno. Não tem por que não arriscar, certo? Não, vai. Fazer sim. Assim tem alguma possibilidade de fusão, cara. Tem que ter uma fusão. É, eu acho que já era mesmo. Se você jogasse uma carta... É, realmente, já era. Não tem mais como. É, GG. Acabou, acabou, acabou. Vamos lá, então. Tentar novamente. Tentar mais uma vez nessa aqui. Qualquer coisa do Let's Save aqui. Porque, porque, assim. Vamos, então, fazer isso aqui. Não. Vamos, tipo, tentar acelerar o processo aqui de... De fusão. Ai, fundi! LOL! LOL! Peraí, vamos voltar aqui. Calma, o que foi que eu fiz? Ah, se eu fundi duas elétricas com um dragão? Interessante, interessante. Um dragão e duas elétricas... É... Legal. 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 Tá bom. Pluto. É, eu lembro que nessa aqui a gente começa com um daninho a mais, né? E a gente começa dando aqui em 1900. Vamos lá. Vamos ver. Hum, tá bom. Ah, uma carta máquina. Podia fazer uma carta... Um bicho máquina, né? Enfim. Foda-se. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vamos ver. Vamos ver quanto que ele dá. É, ele dá 500, como eu imaginei. Ah, tá. Nunca é tarde para... Para... Conseguirmos, né? 2 mil. Justo. Justo. Ah... Tá, temos 2.400. Eu acho que nessa rodada aqui, contanto que ele não joga o dragão branco agora... É, ele não jogou o dragão branco. Eu acho que a gente ganhou. Eu realmente não faço ideia do que eu fiz de diferente, galera. Realmente, eu não faço a mínima ideia. Esse aqui deu certo. E isso me deixa feliz. Estupidamente feliz. Vocês não têm noção, galera. Vamos lá. Para arriscar aqui, né? Alguma coisa. Tá, eu acho que a gente passou o Kaiba. Eu usei um quick save ali. Me desculpem, mas eu tive que usar um quick save. Enfim. Passamos o Kaiba. E os seus dragões brancos de olhos azuis. Vou tentar dar um... Lutar mais um quick save com ele. Porque o Kaiba realmente... Ele é muito foda. Eu acho que ele pode dar dragão branco. Se ele der um dragão branco, é GG completo. Será que eu ganhei um dragão branco dele? Ogro da Sombra Negra. Vamos lá, então. Terminamos aqui. Isso não pode ser. Eu derrotado? O quê? A luz é tão brilhante. Meu item do milênio. Foi... Posto numa carta? Agora que eu tenho as cartas do milênio. As cartas com os itens do milênio, quer dizer. Tá bom. E o jogo tá lagando aqui um pouco. E tá me travando aqui. Mega! Ah, sou eu. É isso que você queria? Mega! Você conseguiu! Você... Agora você pode voltar pro seu próprio mundo. Você tem que agradecer aquele garoto por isso. Yugi. Se ele é tão bravo, eu acredito que o garoto representa o que você deve ser. Com os itens do milênio, tipo, se arrastando um pra perto de cada um ao longo do tempo. O portal pro nosso mundo pode ser aberto. Hum, o Hei Shin agora tem seis dos itens do milênio e as regras de um mundo em expansão. Ah, deixa eu só alterar aqui, galera. O meu... Meu save state. Tá no 1, no caso. Vou salvar aqui. No 1? Né? Beleza. Usando os seus itens, ele conseguiu soltar uma porção de poderes da escuridão. Ele colocou cada item nos templos e alocou eles em cada área conquistada pra proteger os seus protetores, né? Príncipe Mega, você deve voltar os itens do milênio pra, tipo, arranjar eles pra você. E selá-los de uma vez por todas. As localidades dos templos contendo os itens do milênio podem ser achadas nas ruínas. Hum, interessante. Meu... Minha hora chegou. Eu fiz tudo o que eu posso fazer. Minha flecha... Minha flecha... Minha pele não é mais, tipo, ela não serve mais nada. Essas são as minhas últimas palavras pra você, Mega. O resto é com você. É... Que o sucesso esteja com você. E pronto, carinha sumiu. Eu esqueci o nome desse cara. Consegui voltar. Parece que essas são as ruínas do templo. E que não tem ninguém aqui. Beleza. Agora a gente tá aqui no Shrine of Glory. E... Na Metrópolis e tal. E enfim, galera. É isso por esse episódio. Depois nos próximos a gente continua aqui. A gente pode explorar mais. Como vocês podem ver aqui, ó. A gente pode ir pro King's Valley. A gente tem uma exploração bem grande a se fazer aqui. A gente pode ir pra cá também. O Vest Shrine. E... Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu joinha aí. Se possível, seu favorito aí. Pra me ajudar, né? Na divulgação aí e avaliação do vídeo. Se você não viu ainda o meu segundo canal. Passe lá. O The Megazone Games, né? É o segundo canal que eu abri pra poder pôr mais vídeos pra vocês e tal. E... Também... Eu gostaria de... 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 De falar isso. Sei lá. E se vocês também não... Não entraram no canal essa semana. Entrem lá. Porque você pode ter perdido algum vídeo de alguma série. Porque tem vídeo todo dia de segunda a sábado. Beleza? Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau.